A questão que é as cargas internas em A. Para isso devemos achar esse ângulo que a força faz com o prolongamento de A. O prolongamento de A com a horizontal tem 45 graus e a força dada tem um ângulo de 30 graus com a vertical, achando assim 15 graus, já que esse ângulo é um ângulo reto. Para achar o esforço cortante em A usaremos o cosseno de 15 e para achar normal em A usaremos o seno de 15. Adotando o sentido anti-horário como um momento positivo e igualando o somatório do momento de A igual a zero, temos que o momento em A será igual a menos 1,81. Como eu tenho sinal negativo, ele será o sentido inverso do adotado. Então o momento real em A será esse.